Esse aqui é o grande Eduardo Viana, da Estúdio 58. Vamos fazer aqui a entrevistinha com ele. Eduardo, o que você acha desse movimento funk que está acontecendo aqui hoje no Tupi, na Baile de Juiz de Fora? Olha, eu acho que é um dos maiores encontros já realizados em baile de funk. E pelo início desse trabalho maravilhoso que está acontecendo aqui em Juiz de Fora, eu estou sentindo assim realmente que a festa de hoje não vai ser mole não.